Muito bom dia a todos e todas. Vamos dar início à última sessão deste colóquio, que é a Conferência de Encerramento, intitulada As Transformações das Relações Laborais, o papel do Estado e os desafios à organização e a ação coletiva dos trabalhadores, que vai ser proferida pela professora Maria da Paz Campos Lima, comentada pelo Dr. Paulo Pedroso. Este tema, de forma muito breve, de certa maneira a forma como o próprio título aqui se nos apresenta é quase desafiante, eu não sei exatamente o que é que a minha colega Maria da Paz vai dizer, mas adivinho que, de certa maneira, ela vai um pouco ao encontro destas quase que diria quatro palavras-chave que estão aqui implícitas nesta formulação de título da Conferência. Por um lado, a questão das transformações, e nós falámos aqui disto nestes dois dias, neste caso, numa perspectiva porventura até mais ampla, das relações laborais e não apenas do trabalho. Por outro lado, a questão do papel do Estado, que foi aqui também falada, mencionada, em algumas intervenções, em alguns dos debates que se realizaram. E depois, em terceiro lugar, um ponto que a partida se ramifica em dois, os desafios à organização e à ação coletiva dos trabalhadores. Portanto, eu penso que aqui, neste terceiro elemento da Conferência, haverá aqui, em algum momento, algum desafio para as questões da organização, e seguramente, porventura, as questões da representação, da representatividade, da legitimidade, estarão aqui em discussão. E depois, a ação coletiva dos trabalhadores, portanto, uma dimensão mais pragmática, se assim se pode dizer. Enfim, esta é a minha intuição do que poderia eventualmente, ou do que poderá eventualmente ser discutido, e, portanto, ela falar depois a abordagem que entender. Muito brevemente, os nossos convidados são pessoas demasiado importantes para não deixarem de ser ao mesmo tempo apresentados, apesar de serem muito conhecidos. Eu direi apenas o seguinte, sobre a professora Maria da Paz Campos Lima, ela começou por ser professora universitária aqui na Faculdade de Economia, depois teve um trajeto que passou pelo ISCTE, é doutorada em Sociologia e Investigadora Integrada do Dinâmia, que é o Centro de Estudos sobre a Mudança Socio-Económica do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, colabora ainda com o SERSIS, o Centro de Estudos para a Intervenção Social, é investigadora associada ao FAOES, que é o Employment Relations Research Center do Departamento de Surgida Universitário de Copenhague. A sua investigação e publicações têm incidido, sobretudo, nas relações laborais e da negociação coletiva em Portugal, e também numa perspectiva europeia, e tem também um foco de atenção na questão dos movimentos sociais e da questão sindical. É também correspondente da EuroFound, que é a Fundação Europeia para a Medida das Condições de Vida do Trabalho, e é atualmente membro do EuroWork, European Observatory of Working Life. É também membro de importantes revistas, European Journal of Industrial Relations, a revista Transfer, a European Review of Labor and Research, e da revista de direitos associados latino-americana, latino-américa. Bem, tem várias publicações, menciono apenas duas das mais recentes, a organização de um livro com o José Maria Castro Caldas, sobre a persistência da desvalorização do trabalho e a urgência da sua revalorização, ontem, de certa maneira, foi abordado aqui um pouco o conteúdo desse trabalho pela colega Ana Costa, no painel da Economia, e depois tem também uma colaboração com o colega Reinhard Nauman sobre o Portugal, um livro sobre as questões sindicais na União Europeia, e, portanto, procura, de certa maneira, realçar aspectos-chave no contexto de mudança neoliberal, e ela tem um capítulo muito interessante sobre essa dinâmica. O doutor Paulo Pedroso é sociólogo também, tem uma pós-graduação também pelo ISCTEG, em Surgia Rural e Urbana, é professor convidado também do Instituto do ISCTEG, Instituto de Superior Ciências do Trabalho da Empresa, tem um trajeto político muito conhecido, ele foi, enfim, tinha sido já antes presidente da Comissão Nacional do Rendimento Mínimo, foi secretário de Estado do Emprego e da Formação, em mais do que um governo, num dos casos de Estado do Emprego, num dos casos porque a designação formal é de Estado do Trabalho e Formação, e foi também Ministro do Trabalho e da Solidariedade. Mais recentemente, é envolvido em muitos projetos e publicações, dispenso-me dessa, tenho aqui seis ou sete páginas de notações, mas não dispenso-me de referir isso, menciono apenas o facto de ser o vogal da direção do Colabora e ter coordenado durante, enfim, alguns dois, três anos, creio eu, a linha de investigação em proteção social e economia social. Portanto, temos aqui dois excelentes oradores que seguramente vão contribuir para embelezar este, terminar em beleza este nosso modo. Muito obrigado. Bom dia a todos. É com imenso gosto que aqui estou e que aceitei este convite da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Economia, do SES. Agradeço à comissão organizadora a organização desta bela iniciativa e deste formato e ter-me convidado. Para mim é um prazer. Como disse o Hermes, eu comecei a minha carreira como professora universitária aqui em Coimbra. A minha aprendizagem da Sociologia iniciou-se no ISCTE, mas esse tempo de Coimbra, foram três anos, não foi mais do que isso, foi um tempo que me marcou e que marcou a minha trajetória até hoje. Nunca deixei de ler os trabalhos que aqui foram recente feitos, de apreciar os desenvolvimentos que foram acontecendo, em particular saudando o programa de doutoramento em relações de trabalho, desigualdades e sindicalismo, que de facto colocou um conjunto de questões na sua ligação que normalmente eram tratadas separadamente. e este exercício, de facto, é um exercício crítico da maior importância. Portanto, saúde todos. Parabéns à Faculdade de Economia, parabéns ao SES, parabéns a todos os meus colegas e foi um prazer. Fiquei muito emocionada com este convite. Ora bem, o tema que aqui trago, com este título que parece um título muito clássico, Pouco na Moda, é exatamente um pouco provocatório por isso. A minha questão, a minha ideia, não foi tanto olhar para as questões da moda e discutir as questões da moda, mas para olhar em paralelo para os novos desafios e para as questões de fundo da estruturação dos sistemas de relações laborais, em particular do sistema de relações laborais em Portugal, cuja erosão se iniciou a partir de 2003, se acentuou com o programa da Troika e com a sua implementação em Portugal e teve efeitos cumulativos, até hoje, entre os quais uma situação de empobrecimento, se pode dizer assim, ou de ilusão sindical que resultou deste processo. Isto é, quando pensamos nas questões da democracia e da relação dos trabalhadores com a democracia e da relação dos cidadãos com a democracia, esta não é uma relação vazia, é uma relação que se traduz em conquistas, em direitos, em exercício desses direitos e em acreditar que a sua ação organizada em termos sindicais pode influenciar esses direitos. Há um autor inglês, Hugo Clegg, que não é propriamente um marxista, mas que tem uma definição de sindicatos muito interessante, já dos anos 70, como organização permanente dos trabalhadores. E esta ideia é uma ideia de coletivo que emerge da questão que é tratada por um colega que é que viu o sindicalismo como o ator principal da negociação coletiva, aliás, um aspecto que encontra a tradução na Constituição da República Portuguesa e, no fundo, como essa ideia de que os trabalhadores, para além do espaço da fábrica, da empresa, da organização onde estão, para terem capacidade para poder exercer a sua voz para terem voz, que precisam de ultrapassar o nível da empresa e organizar-se a nível de setor, tendo em conta a capacidade de influenciar e de ter massa crítica. E, portanto, eu penso que é preciso partir de alguma maneira daqui para discutir a situação e o que tem sido a evolução sindical. Eu lhe aconselho, de facto, a leitura do livro que o Hermes Costas referiu, Trade Unions in Europe, está acessível na página do ETOI e é, digamos, um volume que abrange os 23 países da União Europeia. Infelizmente, não está lá o Reino Unido, devia estar na minha perspectiva, porque o Reino Unido tem uma história muito importante no plano das relações laborais, mas não está. Pronto, consequências do Brexit. Mas é um livro que olhou para os últimos 20 anos da evolução sindical a partir de uma grelha de leitura que olha justamente para as questões da negociação coletiva, para o diálogo social, para a sindicalização, para novos protagonismos dos sindicatos, para as alianças dos sindicatos com movimentos sociais, para o problema da precarização e da integração dos precários no movimento sindical e, portanto, tem um retrato de alguma maneira com informação disponível em Portugal do ponto de vista estatístico, com algumas entrevistas que, digamos, dá um quadro geral dessa ilusão. e eu não queria deixar de relacionar esta questão e, por isso, de alguma maneira, não corresponde completamente às expectativas do ERBES na sua introdução inicial, de relacionar esta questão com a questão da negociação coletiva. Muitas vezes fala-se da negociação coletiva antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril e de alguns elementos de continuidade e de descontinuidade. Bom, mas o que é facto é que há uma ruptura de fundo e a ruptura de fundo são duas coisas. A criação de sindicatos livres, de associações livres, são os trabalhadores que têm direito a formar associações sindicais e definir, digamos, os horizontes e o âmbito dessas organizações sindicais. Portanto, tem esta noção absolutamente chave e, por outro lado, tem ao mesmo tempo a noção de que o direito à greve é outro elemento absolutamente chave, é o direito à greve como direito fundamental dos trabalhadores, que é um direito articulado com a negociação coletiva, mas não só com a negociação coletiva. Isto é, o âmbito do direito à greve é também definido pelos trabalhadores e note-se que a legislação sobre a greve mantém-se na atualidade idêntica ou, enfim, no essencial ao que era a legislação em 1979. Os sindicatos é que declaram greve, mas em certas condições na insistência de representação sindical da empresa, os próprios trabalhadores a partir de referendos podem organizar a greve. Estas duas ideias são ideias fortes da organização coletiva e são ideias fortes de... Portanto, o sindicato não é só uma organização de representação dos trabalhadores. A gente tem essa ideia. O sindicato representa, 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 mas ao mesmo tempo o sindicato é a forma de organização. Ora, esta forma de organização sindical no fundo é o quê? É uma organização secundária em relação à organização primária que é, que foi, hoje podemos discutir esta questão de outra maneira, mas que foi a empresa capitalista. A empresa capitalista, no fundo, traz para a fábrica, traz para o espaço da empresa, o trabalho assalariado, cria essa relação e é o primeiro organizador. Portanto, estamos aqui a falar já de um coletivo o que Marx diria classe em si e o problema quando surge o sindicato começa a haver um elemento de classe para si. Eu gosto de lembrar estes autores porque ainda tem muito para dizer. Ora bem, o que é o trabalhador, o conceito trabalhador? Bom, esta discussão é uma discussão muito interessante. Eu tive que responder a um inquérito sobre isso para a Eurofound. A Eurofound perguntou para todos os países como é que era os direitos do trabalhador independente a sindicalizar-se, o que é que é a Constituição, a lei, etc. E quer dizer, ficamos numa posição não proíbe nem admite. Quer dizer, há uma definição ou não há definição. E, portanto, aqui há interpretações que podem ser diversas. Na minha interpretação parece-me muito claro que a Constituição está a falar do trabalho assalariado e não de outro tipo de trabalho qualquer. Mas, se pensarmos que uma coisa é a codificação jurídica, como é que a lei define esta relação e o que é a situação de facto do trabalhador. Ele está a vender ou não está a vender a sua força de trabalho em troca de uma remuneração que pode não lhe chamar salário quando lhe passa ou o recibo ver, mas o que é. Portanto, no fundo, na prática, qual é a condição? Eu penso que esta questão remonta ao problema que foi posto anteriormente. e, portanto, penso que a questão da organização sindical e de acolher trabalhadores cujo estatuto como assalariado não é reconhecido, mas que teriam todo o direito a esse estatuto como assalariado para os organizar, para participarem da ação coletiva, é um elemento, pode ser um elemento muito importante. porque, de facto, esta individualização do trabalho que a plataformização e a urbanização acertou, como é que se pode contrariar isto? Como dizia o professor Guilherme Amado, há aqui um problema da comunidade, a comunidade de trabalho, a comunidade de trabalhadores, que foi um elemento de decisivo na organização coletiva dos trabalhadores. Aliás, todos os estudos já antigos sobre a taxa de sindicalização para perceber, digamos, dimensões que explicavam a taxa de sindicalização, um deles era exatamente a antiguidade da empresa e o tempo do trabalhador na empresa. Porquê? Porque havia um elemento de socialização com os colegas de trabalho, transmissão da experiência, transmissão desse passado. Portanto, penso que há aqui uma questão de organização coletiva, uma questão é a organização coletiva, outra questão é a negociação coletiva. E eu, por aí, na negociação coletiva, vou-me fixar no espaço de assalariado definido legalmente, até porque quando se está a falar de contratos coletivos de trabalho, muitas vezes as pessoas não têm a dimensão disso, normalmente as mais jovens, mas o contrato coletivo de trabalho, como foi dito anteriormente, na ação anterior, tem força de lei, e são, digamos, documentos densos, de clausulado, cobrindo variadíssimos aspectos das relações e das condições de trabalho. E, portanto, são absolutamente chave. Mas eu não queria deixar aqui de referir que nós temos problemas que são os novos desafios, mas que são os problemas de reconstruir o que foi destruído pelo processo do neoliberalismo. Portanto, temos esses dois desafios, reconstruir e, ao mesmo tempo, integrar outras dinâmicas e organizar coletivamente outros territórios. há um texto recente do Duke e do Streck, Liberal Law After Neoliberalism, em que, a certa altura, têm assim uma frase importante que dizem, o destrutivo impacto do neoliberalismo e, no seu later dia de populismo direto-wing, vai demandar, nós somos, um esforço extraordinário na mobilização e na instituição e na construção. Eu puse esta frase para começar, porque pode ser que nos sirva de inspiração. Porque, no fundo, há uma questão que é essa, não é? É political mobilization. Quando estamos a falar, por exemplo, dessas relações laborais, pensamos que isto é uma questão de mercado de trabalho, que não tem nada a ver com a dimensão política, mas estamos a falar aqui de trabalho organizado, de organized labor e da questão da mobilização dos trabalhadores. A desvalorização salarial, e eu volto aqui à desvalorização salarial, porquê? Porque, justamente, um dos processos processos que se tem identificado e que segue de perto o declínio da densidade sindical. Há países com diferentes trajetos, como sabemos. Mas, genericamente, há uma... o declínio da atividade da densidade sindical acompanha o aumento do rendimento do capital, do peso do rendimento do capital no rendimento global. Isto é, a transferência de rendimento do trabalho para o capital foi acompanhada, isto é coincidência, este declínio da densidade sindical e, ao mesmo tempo, o empobrecimento ou o lado do trabalho, perder peso em favor do capital. É por isso que a questão salarial, que muitas vezes as pessoas pensam ou as reclamações coletivas não se resumem aos salários. Não, não se resumem aos salários. Mas a questão salarial, hoje, ganhou uma centralidade específica. Por um lado, através do processo de desvalorização interna que ocorre no período da Troika, que é uma desvalorização dos salários nominais, porque é um período de não-inflação, portanto, não havia inflação. Portanto, é uma desvalorização dos salários nominais, que acontece de duas maneiras. Corte do congelamento do salário mínimo, corte dos salários nominais a partir de certo ponto no setor público, para darmos exemplos mais claros, e depois medidas legislativas, incluindo, por exemplo, a redução do pagamento das horas extraordinárias e outras. Mas, portanto, a ideia é cortar, é reduzir os salários nominais, congelar a negociação coletiva a certos patamentos. e, por outro lado, não estender os próprios resultados da negociação coletiva, como já iremos a seguir e isso traz consequências dramáticas. Hoje, nós estamos numa outra situação, que é outro tipo de desvalorização. E essa desvalorização é a desvalorização pela inflação e que, curiosamente, coincide com um período ao mesmo tempo de desemprego baixo. e, portanto, não estamos exatamente nas mesmas condições da inflação dos anos 80. Ora, poder-se admitir que estando a taxa de desemprego relativamente baixa, e isto é um indicador, pode ser um indicador da capacidade dos trabalhadores e de uma certa poder de mercado, não é? Uma vez que, quando há mais desemprego, obviamente é mais fácil à parte patronal julgar com as questões salariais, que seria relativamente mais fácil aos indicados traduzir esta situação em conquistas em termos salariais. E, portanto, o problema que se punha exatamente neste contexto era o problema de que tipo de dinâmica, que tipo de convergência seria necessário da parte sindical, que tipo de propostas do lado sindical que permitissem não perder rendimentos neste contexto. Portanto, estamos em duas fases diferentes, mas, no fundo, que se acumulam e que têm efeitos e que têm efeitos acumulativos. é importante verificar que esta assimetria da distribuição da riqueza em desfavor do trabalho, portanto, esta distribuição assimétrica foi favorecida, como eu disse, pelo congelamento do salário mínimo, pela não atualização da negociação coletiva e nós entramos num período, no período das chamadas de ringoça, a vida do governo do Partido Socialista apoiado nos acordos de incidência parlamentar à esquerda, em que há um conjunto de medidas que favorecem a redução da desigualdade, do salário mínimo em primeiro lugar, mas que têm esse efeito. Há uma certa dinâmica da negociação coletiva, apesar de tudo, embora não recupera aos níveis anteriores, mas o que se percebe é que neste, num período temporal alargado, a porcentagem de trabalhadores com salário mínimo chega aos 20% em Portugal. Isto não depende apenas da evolução do salário mínimo, como vimos com a apresentação do professor José Reis, a estrutura produtiva e o enviesamento da estrutura produtiva a favor dos setores de comércio e de serviços e de restauração e do turismo explica também em grande medida esta forte presença do salário mínimo. O que é curioso é que a pandemia representa a lembrança um choque econômico brutal. Aliás, naquele gráfico, digamos, aquela vértice cá embaixo é, digamos, uma quebra histórica do ponto de vista do produto interno bruto. Mas, curiosamente, não corresponde a essa quebra histórica a redução ou aumento do desemprego é escalada, como se sabe, e isto tem a ver com um conjunto de medidas no sentido de minimizar e de mitigar os efeitos da crise. Mas, desigualdamente, o lay-off o suporte aos salários das empresas. mas também aí é preciso notar que o lay-off só começa a cobrir integralmente 100% do salário dos trabalhadores a partir de 2021. Portanto, na primeira fase da pandemia é uma percentagem. Portanto, há aqui também, apesar de tudo, um certo corte salarial. E este é um elemento que é importante ter em conta. mas o que é mais interessante também é olhar para o último extremo em que já estamos em 2022 e em que comparando com a área do euro nós constatamos que a produtividade em Portugal sobe e os salários sobem. Portanto, pode-se dizer que há uma subida aqui estamos a falar em termos nominais, atenção. há uma subida salarial mas na zona euro há uma descida da produtividade com salários a subir. Quer dizer que há aqui qualquer fenómeno que é preciso explorar em mais profundidade e perceber, desagregar isto para perceber exatamente que dinâmica é esta mas o que isto sugere é que nos diferentes países europeus houve respostas diferentes algumas mais ousadas em termos de valorização salarial mesmo numa situação de perda de produtividade isto é um aspecto relativamente ao qual vale a pena pensar. Em 2022 aliás Portugal destaca-se por ser o país da União Europeia em que a produtividade mais aumentou enquanto o salário médio nominal aumentou 4,6% e o salário médio real diminui 3,1% portanto há aqui uma diferença e é desta diferença que alguns economistas vão falar designadamente estou a pensar no palco quando falam de que este fenómeno de aumento da produtividade e queda do salário real se traduz mais uma vez por uma transferência do rendimento do trabalho para o capital e portanto para comprometer exatamente objetivos de melhorar a parte do trabalho no rendimento. há um aspecto que muitas vezes é discutido e que é esta ideia da concertação social e de um horizonte e de uma referência que serve para todos não é? bem dito que é diz-se que é uma referência mínima mas muitas vezes fica-se com a ideia de que seria uma ideia generalizada e aliás no próprio acordo já lá vou de 2022 e no ajustamento que foi feito ainda há pouco tempo há esta ideia de 5% de remunerações por trabalhador portanto tendo a ideia de que seria um aumento igual o mínimo seria igual para toda a gente como se a realidade das empresas e principalmente dos setores fosse a uma engenharia e desse ponto de vista é importante perceber também a relação do salário mínimo e do peso do salário mínimo e da sua relação com a evolução do salário médio esta questão tem ganho contornos críticos como se sabe a proximidade do salário mínimo ao salário médio tem-se acentuado o salário mínimo tem evoluído e bem no sentido do crescimento do meu ponto de vista deve aumentar mais mas o que falta é de facto o impulso as condições para os salários intermédios aumentarem e o que se percebe no estudo em que eu participei no âmbito do Reval é que há diferenças setoriais importantes e que os setores por exemplo pensando no período entre 2013 e 2019 de aumento dos salários os salários médios aumentam nos setores com maior peso do salário mínimo outros estudos do Diogo Martins por exemplo publicados pelo Observatório sobre as crises alternativas explicam claramente essa relação do impacto do salário mínimo na subida dos salários médios e muitos dos setores em que nós estamos a ver que houve de facto um aumento significativo ele não foi tanto pela negociação coletiva foi justamente por setores onde há um enorme peso do salário mínimo então aqui nestes setores estão incluídos o Comércio e Serviços a Hotelaria e a Restauração e muitos outros portanto há aqui um efeito evidentemente pode-se dizer esta subida de salário mínimo também pode ter efeito na subida de outras categorias porque há um efeito em cadeia ao mexer em algumas categorias tem um spillover efeito mas esse spillover efeito é relativamente é relativamente reduzido só para vos dar uma ideia eu estive há pouco tempo a trabalhar também num projeto de Eurofound espero que sejam publicados em breve os resultados e foi uma solicitação da Comissão Europeia por causa de perceber os efeitos do salário mínimo na negociação coletiva dos vários países e a opção foi chamar a atenção para isto porque pode ser interessante para economistas para sociólogos o que a Eurofound fez foi selecionar para todos os países um conjunto de setores que são considerados em toda a parte setores de baixos salários e portanto olhar para as convenções coletivas desses setores e todos e olhar para todos tantos quanto possível e isso foi um trabalho de renda de bilgos que me consumiu há algum tempo e que descobri eu tinha essa noção mas a realidade é pior do que eu imaginava e eu já sou bastante pessimista que havia setores onde toda a grelha salarial tinha sido comida pelo salário mínimo reparem há setores ou há convenções coletivas que cobrem sub-setores onde o salário mínimo o salário médio e o salário mais alto da negociação coletiva são pobríssimos não foram atualizados durante muitos anos portanto houve uma estratégia patronal de deixar pousar não negociar salário de espécie nenhuma e portanto perdem era uma coisa que se discutiu na Eurofound como é que nós preenchemos esta base de dados quando porque não foi assim figurava o salário mínimo naquele setor evidentemente todos os trabalhadores podiam ser cobertos pelo salário mínimo sendo assim fica ao critério patronal ao arbítrio patronal completamente a regulação do salário portanto eu chamo a atenção para isto porque de facto quando muitas vezes se pensa no acesso de trabalhadores independentes ou economicamente dependentes à negociação coletiva nós ainda estamos a discutir ao mesmo tempo nós estamos a discutir ao mesmo tempo trabalhadores assalariados de setores digamos muito empobrecidos que não têm acesso aos resultados da negociação coletiva eu chamo a atenção para a evolução dos salários em 2022 não vou afundar aqui muito isto mas sobretudo chamar a atenção para o que? esta evolução gera exatamente as pedras que eu referi há pouco por via da inflação e é neste contexto que é assinado um acordo de concertação social que define um outro horizonte e esta questão fica em que medida é que o acordo de concertação social ou que os acordos de concertação social nesta lógica transversal constituem um fator de impulso da negociação coletiva e do setorial ou constituem pelo contrário um travão na medida em que esta questão de dizer que são mínimos é evidente que os sindicatos interpretam este horizonte como mínimo mas a parte patronal interpreta este horizonte como máximo e nestas duas interpretações vence nas relações de poder quem tem mais poder e portanto é preciso ter isto em concentração na negociação coletiva este é um gráfico um bocadinho parecido com o gráfico do Lamelas com a diferença em que aqui nós temos as alterações salários convencionais nominais e reais em linha e em coluna nós temos o número de trabalhadores abrangidos pela negociação coletiva e este é um aspecto muito importante vários sindicatos chamaram a atenção que no ano de 2022 tinham conseguido ter alguns resultados positivos na negociação até acima da própria da própria do próprio acordo de concertação social e isto dito a questão que se põe é perceber até que ponto é que esses resultados por um lado o que é que significam nos setores específicos e por outro lado quantos trabalhadores abrangidos ali podem ver que pensando em 2008 nós tínhamos um milhão e tal de trabalhadores abrangidos pela negociação coletiva naquele ano portanto estamos a falar de negociações salariais naquele ano há um declínio brutal no tempo da troika há uma recuperação e a seguir uma situação que se torna mais complicada justamente no contexto da pandemia que há uma retração isso é óbvio não é? Há haver uma crise econômica há imediatamente uma posição de incerteza da parte patronal de não fechar acordos de negociação coletiva e depois começa a haver uma certa recuperação mas portanto a maioria dos trabalhadores portugueses não por via da negociação coletiva não melhoraram a sua posição salarial não sendo assim se melhoraram a sua posição salarial não foi por via da negociação coletiva mas por outros fatores e esses fatores têm muito a ver com fatores de mercado e as próprias o que digamos do labor shortage ou seja da parte por exemplo do setor da construção isso é óbvio nós tivemos entrevistas dirigentes do setor patronal da construção mas também no setor da hotelaria em que justamente é um problema de falta de mão de obra e portanto a posição dos trabalhadores relativamente é relativamente mais fácil mas estamos de facto longe de uma valorização salarial aqui portanto estamos a ver o que é a cobertura das convenções coletivas em Portugal ou seja a linha azul que é muito elevada e é muito elevada isto tem a ver com o processo também de extensão das convenções coletivas isto significa que para além das questões salariais e da negociação anual há digamos direitos fundamentais da negociação coletiva que se aplicam a este conjunto dos trabalhadores e a evolução cá embaixo tem a ver justamente com o que tem sido a evolução em percentagem da cobertura portanto há aqui problemas de ordem qualitativa e de ordem quantitativa ainda no plano setorial vale a pena ver que há setores que tipicamente têm menos cobertura da convenção coletiva são setores onde o contrato coletivo não é um contrato coletivo setorial isto é o contrato coletivo setorial percepem o que? uma associação patronal onde estão filiadas as empresas do setor e os sindicatos do setor e são estes os acordos que normalmente são mais eficazes para um decido produtivo de micro e pequenas empresas que têm pouca capacidade onde os trabalhadores têm pouca capacidade reivindicativa e estão utilizados mas percebemos aqui digamos que os setores mais modernos entre aspas são incluindo o setor financeiro e dos seguros são setores onde a taxa de cobertura é menor porque justamente não são convenções do âmbito setorial são os acordos coletivos de trabalho assinados por grupos de bancos ou por grupos de companhias seguras isto também é importante para perceber que há aqui fatores importantes um outro aspecto já agora para sublinhar deste estudo do Reval teve a ver com olhar para diferentes dinâmicas e mostrar que setores que aparentemente são robustos se pode dizer assim do ponto de vista da taxa de sindicalização de uma forte negociação coletiva de contratos coletivos de trabalho avançados e muito sofisticados também entraram num processo de ilusão o caso dos seguros é um deles mas um dos casos mais flagrantes é um setor bancário de facto onde a ameaça da causa dos cidades nas convenções coletivas determinou num contexto de reestruturação de despedimentos e portanto de grande insegurança ou seja há aqui um processo complexo que é setores onde os trabalhadores têm o poder reivindicativo mas ao mesmo tempo o contexto de pressão de reestruturação de despedimentos bloqueou a negociação coletiva no setor bancário pouco tempo depois o setor bancário descola com lucros extraordinários que entretanto não encontraram um reflexo adequado nas contrapartidas da negociação coletiva esta questão da próxima ideia do salário mínimo ao salário médio e mediano tem sido muito tratada o caso português do ponto de vista do salário mínimo é muito discutido no contexto da União Europeia e a propósito da diretiva do salário mínimo porque nós estamos muito próximos dos objetivos daquela diretiva em 2001 ultrapassava os 60% do salário mediano pedido pela diretiva e era um dos países em que o salário mínimo estava mais próximo dos 50% do salário médio mas isto não nos dá consolação nenhuma porque de facto ao mesmo tempo que isto acontece portanto é um caso ou é um caso de exceção ou é um caso para discutir digamos a própria eficácia da diretiva em determinado tipo de contextos Portugal faz parte exatamente do grupo de países com menor aumento de salário mínimo em termos nominais em 2023 o qual significou uma perda real e faz parte do grupo de países com salários mínimos mais baixos portanto nós temos aqui um problema e é interessante ver como é que esta questão é aprovada eu lembro-me logo a seguir ao memorando da Troika quando o semestre europeu começa a enviar mensagens para Portugal sobre o que fazer e o que não fazer e o que manter do delegado da Troika advertia desde o princípio logo na primeira recomendação do semestre atenção no aumento do salário mínimo ou cuidado com o aumento do salário mínimo porque pode provocar perda de emprego isto não se verificou nem no primeiro ano nem no segundo nem até hoje e entretanto a certa altura acho que dois ou três semestres depois a conversa era outra atenção cuidado com o aumento do salário mínimo porque isso pode desmotivar as pessoas porque aproxima os salários mínimos dos salários médios e então desmotiva as pessoas a investirem nas suas qualificações etc. a direita política atua toda neste registro portanto é a ideia de que vamos lá aqui parar esta coisa até certo ponto ou limitar porque para esta questão estamos a comer os salários médios agora a questão não se pode não se pode colocar assim e portanto como é que se falam os salários médios de outra maneira não é? é pela negociação coletiva mas é pela negociação coletiva mas como? que instrumentos é que faltam à negociação coletiva para fazer isto? eu não estou a dizer que seja que seja a condição necessária é suficiente necessária é suficiente não será não é? mas o princípio do tratamento mais favorável é um fator absolutamente chave e a questão da caducidade é uma questão chave eu acho que sobre isto evidentemente a arbitragem a introdução da arbitragem e a generalização da arbitragem como falou o Lamelas a todas as convenções coletivas tem elementos de transparência de identificação das razões para pedir a caducidade tem e introduz outras atores na definição destas questões mas mesmo assim eu acho que não se pode desistir do princípio da permanência das convenções coletivas ou da sua caducidade ser definida por acordo entre as partes da relação das partes da negociação coletiva o que eu quero dizer com isto é o substituir os atores da negociação coletiva ao Estado neste caso por exemplo acabando no final por uma portaria de regulamentação de trabalho ou acabando no final por uma decisão que vai esvaziar o conteúdo da convenção coletiva anterior não parece ser a solução e há este risco esta é uma das questões que me parece importante portanto revitalizar a negociação coletiva e portanto repor recompor e repor o quadro o quadro legal que assegurava o tal quadro legal que foi desmantelado em 2003 e que protegia justamente a negociação coletiva eu não vou entrar aqui pelos acordos porque não tenho tempo já percebi que não tenho tempo mas queria deixar outra noção que é os salários médios quando pensamos em termos de setores onde é que estão os setores com salários mais elevados que contam exatamente para a parte do rendimento do trabalho no rendimento rural são setores como o setor financeiro por exemplo onde estão as empresas as grandes empresas que aparentemente teriam possibilidade de pagar mais salários qual é a realidade desses setores em termos de relações coletivas de trabalho e em termos de organização coletiva que se está a proteger ou pelo contrário que se está a atacar e eu aqui quero falar da TAP quando nós aceleramos os acordos da empresa da TAP percebe-se que é digamos como aceleram os acordos coletivos do setor bancário antes de algumas das modificações mais recentes percebe-se de facto o que é a construção de uma convenção coletiva que atende às necessidades de conjunto dos trabalhadores à especificidade do setor e a garantir condições que são absolutamente fundamentais relativamente ao que é o quadro do capitalismo porque é que a convenção coletiva afinal era tão importante porque defendia balizas defendia alguma estabilidade para além da instabilidade das crises permanentes que são geradas ciclicamente pelo capitalismo em condições variadas e exatamente um desses pilares era o pilar das carreiras profissionais o discurso em que a propósito da restituição eu não estou a dizer que o governo português por exemplo não teve fortíssimas pressões no sentido de congelar e de cortar os salários nominais dos trabalhadores da TAP e cortar por acordo coletivo foi a primeira vez que isto aconteceu se olharem para os documentos da DGERT nesse período é assinado pelos próprios sindicatos portanto o corte de uma parte dos salários para sustentar a sobrevivência da empresa isto depois do contexto da pandemia e da crise geral no setor a nível europeu e mundial e portanto há aqui um processo que é complicado ou seja também aqui quando começamos a olhar para as questões dos salários temos que ver o que é que se passa com as restrivações que outras dinâmicas que solidariedades nacionais e internacionais em setores que são chave se podem organizar para responder a este tipo de questões bem finalmente teremos que falar do setor público porque o Estado interfere nas relações laborais através da legislação laboral que regula as relações individuais de trabalho do quadro legal da regulamentação coletiva mas o Estado como empregador tem um papel absolutamente central sobretudo porque no setor público estão concentrados em média os trabalhadores mais qualificados do país quer dizer no caso português é assim em outros países pode não ser mas em Portugal é assim a desqualificação do tecido produtivo português também tem essa tradução de dificuldade de incorporação de trabalhadores mais qualificados portanto mas é aqui e curiosamente se pensarmos nas últimas decisões relativamente ao setor público em Portugal da parte do governo português e presentes neste orçamento um dos problemas é exatamente este ou seja sobem os salários dos níveis mais baixos muito bem mas os níveis de intermédios e de quadros têm uma redução relativamente de 7.8% isto inclui médicos inclui enfermeiros inclui professores universitários etc voltamos aqui a questões macro ou seja há um discurso há narrativas sobre a questão da necessidade do aumento do salário médio mas nos setores que podiam protagonizar um impulso neste sentido o setor público setor financeiro e outros setores há digamos ou a própria ação do Estado limitando esse processo ou digamos o peso se pode dizer assim de uma certa narrativa também e daí pronto pode-se perguntar aqui e das estratégias sindicais não falamos não falamos Portugal tem um problema digamos crónico que é a possibilidade de convenções coletivas de âmbito paralelo isto é uma é uma é uma é uma especificidade portuguesa nós às vezes inventamos umas coisas extraordinárias como os os operadores de TVDE por exemplo os intermediários temos contributos originais extraordinários e aqui as convenções coletivas paralelas no fundo permitem a uma associação patronal não negociar com o sindicato e deixar em banho-maria um contrato coletivo de trabalho e procurar um outro sindicato que está mais disponível para assinar rapidamente um aumento salarial mesmo que seja mínimo e andámos nisto isto foi um processo que foi não estou a dizer que não haja exceções não é e haverá exceções há exceções até de convergência de sindicatos da UGT e da CGTP que conseguiram justamente para salvar contratos coletivos de trabalho renovar contratos coletivos de trabalho com clausas interessantes eu para mim penso que isso é uma ideia muito interessante porque no fundo é assim como é que o sindicalismo responde a isto não é há parte do Estado não é e há parte de cada um e há parte de procurar convergências mas convergências no sentido do progresso no sentido do avanço eu ficava por aqui para outras muito obrigado pelo convite ao SES e à Comissão Organizadora para poder estar aqui convosco bom nós acabámos de ter da parte da Maria da Paz uma conferência de encerramento que creio que tem uma grande virtude que é de ter dado uma visão global sobre as questões que estivemos a conversar desde ontem e creio que para nós que aqui estamos parece-me que há um núcleo de pensamento muito sólido nos diagnósticos que aqui foram feitos e nas análises e nas questões que levantam e que a Maria da Paz acabou por sistematizar mas procurando eu fazer espero não ser despiceno mas a minha sistematização da sistematização quer dizer parece-me que há aqui alguns pilares da nossa análise que vão provocar ou deveriam provocar desafios teóricos e desafios investigativos e desafios políticos primeiro como dizia o José Reis ontem há um conjunto de desafios do modelo económico e portanto uma parte das razões pelas quais estamos aqui talvez radiquem naquela ruptura digamos de evolução económica que temos a partir do ano 2000 será a Organização Mundial de Comércio será o euro serão os erros de alocação de capital digamos internos poderemos discutir mas é claramente uma data que marca digamos que marca uma ruptura de tendência nas questões económicas e que marca coisas como aquelas que a Maria da Paz aqui diz sobre os sectores que crescem emprego a dependência desses sectores em que o emprego cresce de salários muito baixos e do salário mínimo ou seja uma nova vida dos salários baixos em Portugal por via da especialização sectorial mesmo que não fosse por via digamos de salários baixos generalizados mas por via de onde é que o emprego cresceu e portanto julgo que este é um primeiro pilar da nossa análise segundo pilar não muitos anos depois e porventura não independente dessa leitura é o pilar que tem a ver com o modo digamos que está marcado no Código de Trabalho 2003 há um antes e um depois de 2003 na relação do trabalho em Portugal Monteiro Fernandes que está longe de ser um autor digamos radical dizia logo em 2003 que os sindicatos tinham sido postos a negociar em estado de necessidade eu pessoalmente tenho digamos um certo orgulho que a minha última intervenção no Parlamento foi justificar o voto contra o Código de Trabalho de 2003 da parte do partido que então representava mas creio que de facto significa que para além da evolução económica houve uma alteração das nossas instituições de mercado de trabalho e portanto nós tivemos essa alteração das instituições com efeitos diversos poderá a medida para salientou aqui a questão da caducidade e do tratamento mais favorável julgo que há digamos poderemos uns dar mais importância aos fatores que outros mas houve simultaneamente portanto uma ilusão da contratação coletiva mas houve também uma precarização da relação individual de trabalho houve também um reforço do bilateralismo patronal que esteve presente e que no fundo não foi nunca contrariado depois de 2003 e depois temos um terceiro fator que curiosamente eu acho que esteve aqui sempre presente mas apareceu bastante mais diluído nas reflexões e que eu acho que nós se calhar temos que conversar sobre ele nos seus méritos e nos seus deméritos que é a partir de 2006 o Ministério da Silva nas suas duas presenças portanto a partir de 2006 há uma aposta dos governos de esquerda no salário mínimo nacional fundamentada na concertação portanto há um acordo de concertação em 2006 fundamentada num passo que o movimento dos trabalhadores aceitou e no meu ponto de vista merecia uma reflexão que nunca houve porque o governo para libertar o salário mínimo exigiu que o salário mínimo deixasse de condicionar a proteção social e portanto o preço que foi pado logo naquele acordo foi o da separação do salário mínimo não apenas da proteção social não contributiva mas também da proteção social contributiva portanto também das pensões contributivas e a partir de 2008 também do subsídio de desemprego portanto pela criação do indexante de apoios sociais aplicado não apenas ao não contributivo mas também ao contributivo portanto isto faz parte do acordo digamos dos acordos celebrados em 2006 e 2007 e o governo como falei assim criou um programa para a valorização salarial eu estou a dizer isto de propósito a contrariar portanto tem assim a Maria da Paz e aqui o Núcleo que você falou sempre da desvalorização salarial o governo teve um programa para a valorização salarial através do salário mínimo que teve que teve um crescimento muito forte entre 2006 e 2011 e depois de novo depois de 2015 e isto permitia-nos se nós quiséssemos portanto eu não trago aqui slides mas convido-vos a irem ao colabore e ver um slide recente há um país que entre 2010 e 2019 diminuiu a desigualdade salarial entre o salário portanto entre o S90 e o S10 de 6.4 para 5.1 portanto é um país que combateu as desigualdades esse país é Portugal e portanto eu pergunto-me porque é que nós estamos aqui a celebrar a redução das desigualdades entre os trabalhadores em Portugal e eu sei porque é que não estamos porque isso tem a ver com aquilo que a Maria da Paz disse porque isto teve um preço e talvez valha a pena trazer aqui um outro número o Planap publicou um relatório no início deste ano sobre as variações salariais luminais entre 2011 e 2019 até à pandemia e damos conta deste movimento os trabalhadores do percentil 10 tiveram as suas variações luminais positivas em 26% os do percentil 25 positivas em 22% outros do percentil 75 positivas em 7.6% os do percentil 90 positivas em 5% ou seja portanto eles não têm o percentil 50 mas o que nós podemos dizer é que houve uma valorização dos salários muito baixos que não podemos esquecer e uma desvalorização dos tantos salários e trago isto e sublinho isto porque porque este processo aconteceu sem grande resistência na sociedade portuguesa e uma das coisas que eu acho que nós viemos refletir é sobre porque é que na última década nós todos há um bocadinho acabaste com os professores os médicos nós todos incluindo os professores universitários aqui presentes vivemos isso digamos sem uma grande convulsão social há dias na praxis o Fernando Fidal para quem não conheça é um sindicalista com um passado muito importante na área dos transportes fazia uma autocrítica do movimento sindical e do grupo que pertence dizendo que num certo setor a negociar não tinham percebido que com a substituição dos empregadores do setor empresarial do Estado com o setor privado tinha que se mudar a relação de negociação mas nestes dois dias não me para de me sair da cabeça uma coisa não foi o código do trabalho que impediu os funcionários públicos de lutarem por melhores salários se todo o mal estivesse no código do trabalho o setor público que era um setor com grande capacidade reivindicada e intervenção não tinha aceito isto há qualquer outra coisa que tem que explicar o que se está a passar e essa qualquer outra coisa do meu ponto de vista merece a nossa investigação e uma hipótese que eu gostava de deixar aqui para a discussão é que nós como sociedade interiorizamos e aceitamos esta dinâmica mas se isto tivesse sido assim eu tenho uma boa notícia porque eu acho que há sinais de que essa aceitação acabou portanto e portanto porque nós podemos estar a sair de um ciclo também não há aqui digamos um fatalismo digamos determinante e aqui eu ia pegar no ponto onde a Maria da Paz começou que é a da relação dos trabalhadores com a democracia é que uma das coisas que me preocupa naquilo a que estamos a assistir na sociedade portuguesa hoje é que esta interiorização vamos imaginar como hipótese porventura pelos próprios sindicatos está a dar sinais de que tanto esforço de contenção responsabilização relação construtiva pode acabar em desinstitucionalização dos conflitos nós tivemos um primeiro sinal a que nós estivemos atentos acho eu com um setor muito específico que foi os motoristas das matérias perigosas mas tivemos dois sinais recentes um os sindicatos tradicionais dos professores que não viram chegar a contestação que acabou por ser protagonizada por um sindicato que era praticamente inexistente segundo os próprios com muito poucos sócios que é o stop e agora o caos nas urgências que depois de os sindicatos dos médicos terem aceitado um fim de um processo negocial sem acordo e sem reação digamos que têm um movimento inorgânico de médicos que usam uma figura da deontologia para na prática provocar uma greve à margem da lei da greve porque o que é até aquelas declarações de excusa a mais de 150 horas são uma greve às horas extraordinárias usando uma figura institucional que não é da greve e completamente apanhando os sindicatos de surpresa não quer dizer que eles não tenham tido capacidade de recuperar mas reparem agora há uma greve marcada mas é agora não foi antes de algum modo como a FEMPROF e os sindicatos tradicionais tentaram recuperar os professores mas depois da greve do stop que parecia não ter digamos nenhum impacto e mudou as relações de força e digo isto porque no fundo eu creio que o neoliberalismo tomou mais conta dos nossos corações do que nós pensamos e portanto há aqui um desafio à sociedade portuguesa neste momento que é também um desafio ao repensar da ação coletiva e portanto a minha hipótese é que sem prejuízo das culpas do Código de Trabalho sem prejuízo das culpas digamos de tudo aquilo que nós sabemos porventura na substituição de gerações digamos no fim no desaparecimento porque se tiveram os protagonistas que foram formados nos anos de 25 de Abril e na década de 70 digamos houve uma individualização da sociedade portuguesa no fundo se quiserem uma neoliberalização da nossa digamos da nossa consciência coletiva que tem digamos que tem muitas faces e que nós digamos por exemplo não estamos a ver e que se nota nos sindicatos um exemplo de novo volto ao Colabor segundo o Colabor entre janeiro e julho de 2003 as convenções que tiveram maior aumento não foram os contratos coletivos não foram os acordos coletivos foram os acordos da empresa vocês que são especialistas disto e não eu sabem que isto é um sinal de centralização e portanto uma descentralização porventura desorganizada ou seja onde está a haver dinamismo na administração coletiva é também no sítio se quiserem menos solidário naquilo que a Maria da Paz estava ali a desvalorizar agora mesmo no sentido de dizer portanto é a convenção coletiva de setor que protege os trabalhadores ora é essa que mesmo dentro do nosso pequeno dinamismo é menos dinâmica agora será só por causa do associativismo patronal eu estou convencido que não porque digamos estou convencido que digamos que tem essa interiorização é para mim também uma das razões pelas quais eu trabalho com alguns sindicatos e tenho feito essa pergunta sindicatos que trabalham em setores complexos desse ponto de vista e vejo muita dificuldade dos sindicatos por exemplo em descenderem os aumentos salariais dos trabalhadores de mais de 1.100 euros o governo desse ponto de vista tem sido muito inteligente a estratégia do governo para a função pública merecia ser estudada porque basicamente o governo tem usado nomeadamente acordos com os sindicatos portanto com a lógica do aumento mínimo dos 50 euros do aumento mínimo dos 6% do salto digamos de um impulso nos trabalhadores mais baixos de um salário mais baixo tem no fundo usar isto ou seja o que eu quero dizer e termino este ponto é que a razão pela qual o salário médio não subiu nem sequer é a falta de negociação coletiva é o foco da negociação coletiva nos salários abaixo do salário médio e portanto eu posso ter uma versão completamente enviesada e desafiar-vos a quem tem mais conhecimento do terreno que eu a contrapor mas quando eu falo com dirigentes sindicais das várias centrais sindicais de vários setores e pergunto sobre o impacto é como se essa interiorização de que o problema de Portugal são as pessoas do salário mínimo e próximo tivesse sido feito pelos próprios sindicatos e portanto é muito raro hoje ver sindicatos a puxar pelas carreiras profissionais a puxar pelos quadros a puxar pelos salários se fizermos salários digamos do meio para cima e atenção os sindicatos não nasceram para substituir a Cáritas não nasceram para digamos para lutar só pelo salário mínimo nasceram para lutar de algum modo pela compactação dos leitos salariais em defesa do trabalhador médio e o trabalhador 50 se quiserem o trabalhador do mediano em Portugal hoje tem pouca proteção o governo não está concentrado nele por isto tudo que eu disse ou seja a sua estratégia está no salário mínimo e o diálogo social digamos também não e portanto isto reside noutra coisa e para mim pegando naquilo que dizia o Casemiro e termino nós temos que olhar para isto como teoria política isto é uma consequência portanto se quiserem que é um modelo de sociedade que assenta na ideia em todas as forças sociais de que a gente tem que ter compaixão com os fracos e depois premiar todos os outros e os que nem precisam de compaixão nem têm a força individual para o prémio acabam por ser sacrificados no modelo e é a minha Covid que sabe porque eu digo que há aqui um neoliberalismo dentro de nós porque o neoliberalismo também tem um lado que tem coração ao contrário que as pessoas pensam eu tive dois anos em Washington no Vaticano dos Economistas Liberais que é o a praça Banco Mundial da FMI portanto aquilo é um clima de Vaticano devo dizer porque eu nunca estive no Vaticano digamos mas é o que eu imagino que seja também o Vaticano quer dizer e eu sempre vi gente com muito coração para os povrezinhos portanto o FMI quer sempre uma prestação mínima um cash o que eles não querem é que eles temos o dinheiro com a classe média portanto esses que se desembrulhem e isso é do meu ponto de vista o nosso desafio de sociedade para a próxima década é voltar a fazer uma sociedade digamos atenta digamos à coesão social e ao reforço pegando o livro do Elísio ao reforço das classes médias o Elísio dizia aqui ontem ele falou-se do livro do Elísio portanto a ascensão tardia e a queda precoce da classe média portuguesa e eu gostava de acrescentar esta dimensão à reflexão que aqui foi feita é que essa queda precoce da classe média portuguesa também não é independente nem do modelo de especialização nem da evolução das instituições do mercado de trabalho nem da política pública e não tem advogados e portanto não tem digamos que quiserem ficaram sem partido e isso é perigosíssimo porque uma classe média sem partido já esteve na origem do totalitarismo uma vez na nossa história e portanto é muito importante que para quem reflete sobre estes temas globais acho eu olhemos também para este novo desafio só não vou dizer mais porque no fundo eu acho que tudo o que eu podia dizer sobre o que foi dito era dizer todo acordo aquilo que eu gostava aqui de chamar a atenção é dizer assim há um corolário político para isto e esse corolário político se está na política económica se está na necessidade de influenciar a alteração do código de trabalho está também nisto está também em pensar políticas públicas de intervenção pública para reforço do estatuto da classe média sem o qual o pacto social que nos deu o canesianismo que nos deu o Estado de Providência e usando o Clause of nos deu a compatibilização entre capitalismo e democracia é desfeito pegando uma expressão que o Wolfgang Merkel ele dizia hoje não estamos certos que o capitalismo não esteja convencido que pode viver sem democracia ao contrário do que aconteceu no último século nas nações avançadas Obrigado Aplausos Aplausos Aplausos